Mequê, mequê, família daqui fala o J privado, atenção, eu J privado, bomba, chineses e vietnamitas escravizam e espancam os angolanos na sua própria terra, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, eu quando trago matéria desse tipo, é pra pregar mesmo, é melhor correr com os chineses que os vietnamitas do país, J privado, como assim? Eu já fui vítima desses filhos da puta, ó, desculpa aqui a expressão, eu vou falar o que me vem à alma, tá? Tudo que esses cidadãos estão a passar, claro que nunca me agrediram, mas já me chamaram de macaco, já se alejei no trabalho, no trabalho, cortei o meu dedo, tive que ir pra casa, não me deram porra nenhuma, you ready? Aí os dias que eu faltei no trabalho, não me pagaram, e isso acontece a olhos desses cidadãos todos do governo, hoje eu não admito, é jindungo pra esses cidadãos, tanto vietnamita, tanto pro chinês, mano, lamento dizer, os nossos irmãos a sofreram, nosso próprio país, é melhor começar a correr, começarem a correr, começarem a correr mesmo, começarem a correr, 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 mano, vão virar, recentemente eu vi uma matéria, tá entendendo, onde que diz que chineses espancam, chocoteiam trabalhadores angolanos numa empresa de exploração de madeira, no Ambo, isso no Ambo, e possivelmente essas empresas devem ser de quem? Desses tios, desses barrigudos que andam a roubar o dinheiro do país, agora, recentemente, a expansão geral do trabalho, foi em uma empresa, para constatar de perto o que esses chineses, o que esses vietnamitas têm feito com nossos irmãos angolanos, o que vocês irão ver é triste, meu irmão, é incontornável a importância do trabalho como um dos indicadores primários para se verificar o respeito do Estado pela dignidade da pessoa humana, pela surpresa e relevância social que o trabalho representa, a inspeção geral do trabalho, no âmbito da operação trabalho digno, deu início na segunda fase, em todo o território nacional, através de visitas inspetivas, específicas, multissetoriais, nas empresas de construção civil, obras públicas e minas. A operação está coordenada pela inspeção geral do trabalho e fazem parte a INSS, a AGT, o SIC, o SME, a Polícia do MPLA e tantos outros órgãos. O objetivo visa constatar as condições de trabalho que, por consequência, podem levar à precarização das condições de trabalho. Fonte é a inspeção geral do trabalho. Eu vou reagir aqui o vídeo para vocês, só para poderem ver, tá? Calma aí. Olha isso, olha isso! Acho que o papo faz também tem boas condições. Sim, sim. Deixa os teus técnicos trabalharem sem luva, sem capacete e sem bota. Todos os dias, sempre, sempre. A alimentação não é adequada para uma pessoa comer. A água também não é água potável para nós também consumir. Atrapalha-se todos os dias, de 1 até 30. Eu também estou pagando em milha, eu também estou pagando em milhares. Sim, há vários dias. Tá aqui, você vai mudar uma datação Há quantos dias? Três dias. Três dias. E o que é que te deram? É verdadeiro. Nunca me deu nada. Oh, caramba. Nunca me deu nada mesmo. Eu só fui descontar. Não tem como. Se me deram em 2004, não dá pra chegar pra nada. Eles mesmos próprios vietnamitas têm a coragem ao invés de chegar nos angolanos e dizer que vocês são burros por admitir esse tipo de coisas aconteceram no vosso país. Porque nós aqui diariamente ganhamos mais de 80, 100 mil kwanza. E vocês ganham 1.300 a 1.200, 2 mil kwanza por dia. E a família é basicamente isso. Vocês ouviram? É lamentável, mano. Isso é porque ainda possivelmente eles conseguiram fazer alguma coisa pra ver se não sejam presos. Tá entendendo? Agora, isso também aconteceu no Ambo. No Ambo. No Ambo. No Ambo. No Ambo. Tá entendendo? Chineses... Esses são vietnamitas, tá? Esses que acabei de apresentar aqui. São vietnamitas. Agora, no Ambo, uma comissão multissetorial formada pela Inspeção Geral de Trabalho, Serviço de Investigação Criminal, Serviço de Investigação Criminal, Instituto Nacional de Segurança Social, Serviço de Migração Estrangeiro, trabalharam na quarta-feira, dia 14, na província do Ambo, no município de Catiungo, comuna do Chiumbo, setor do Alto Chiumbo, bairro Anganyala, propriamente na empresa Almeida Cerração Limitada, para constatar a denúncia que dava conta que patrões chineses agrediam e maltratavam funcionários angolanos. Sim, na sequência, a comissão surpreendeu tudo e todos e confirmou a veracidade da denúncia. Naquele espaço, funcionários declararam que têm sido alvo de agressões por parte dos chineses, onde o responsável tem chicoteado os nacionais, numa autêntica escravatura moderna. Para além das agressões, a falta de meios de proteção. Registra-se pagamentos de salário na má ordem de mil quanzadias, de um trabalho muito esforçado. A falta de alimentação, a presença de trabalhadores de 15 anos de idade, foram algumas das várias irregularidades encontradas no espaço. No entanto, o destaque recai para um dos funcionários que perdeu o dedo mindinho, da mão direita, quando trabalhava no corte de madeira, por falta de luvas próprias para exercício da atividade, perdeu o dedo. O responsável da IGT, na província do Ambo, Paula Berta dos Santos, fez saber que a empresa em questão tem menos de 30 dias para cumprir com todas as recomendações de correções deixadas pela comissão, sob pena de ser exemplarmente sancionada. O Namira do Crime sabe que, durante a intervenção dos inspetores, não houve nenhuma detenção dos responsáveis, mas a empresa, pelo fato do crime estar fora de flagrante delito, a ausência dos danos da empresa, dos donos da empresa, e os autos vão tramitar ao digno magistrado do Ministério Público para a emissão dos respectivos mandatos de detenção. Mano, eu até fico chateado, fico a ler à toa dessa matéria, porque me dá muita raiva, mano. Vocês não tem noção, eu e o Jota privado. E eu sou, eu, mano, já trabalhei com os chineses, tenho muitos amigos que já trabalharam com os chineses, foram humilhados com o vietnamita que foram humilhados. Muitos! 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 Conheço muita gente que já trabalhou com o vietnamita chineses que foram humilhados, meu irmão. Olha, quando o MP lá sai do poder, quando o MP lá sai do poder, pode ter certeza, mano. Eu não vou fazer aqui discurso, mas podem ter certeza, mano, nós vamos voltar para Angola, vamos retomar aquilo que é nosso de direito. Ninguém, mas mesmo ninguém, poderá falar, porque nós colocaremos Angola lá no primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e depois só assim, é que vão ver esses filhos da mãe lá da Serra deles, o que é nosso. E o Eri, é basicamente isso, mas tudo isso tem um culpado, tem um rosto e tem nome. O culpado é o MPLA, e o rosto é do MPLA. E o Eri, tamo junto, jota privado na casa, meus irmãos, forçam, continuem a manifestar, e parabéns aí pela IGT, pela iniciativa, não? Não vamos só aqui criticar, mas parabéns pela inspeção geral do trabalho, pela iniciativa, tá? É o mínimo que podem fazer, parabéns pela iniciativa. Tomara que não pare, porque nessas ndas e voltas, vocês irão encontrar empresas de pessoas grandes. Essa mesmo não sei o que, de Almeida, deve ser de alguém já grande, mano. Onde os angolanos são chicateados? Mano, é muita brincadeira! É muita brincadeira! Você me chicatear no meu país? Ha, 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 ha! Vai ver, diabo, essa sardinha de dia, vou te caçar, mormão, a vida inteira. Xê! Ainda mais no chão! Mano! Você tá de sacanagem, boy! Tamo juntos! Eu tô provando na casa One Love! Deus abençoe angola e os angolanos! Tamo juntos!